Gente, eu tô aqui com essa espinha enorme no meu queixo pra começar mais um vlog de leitura. E eu acabei de gravar um vídeo, por isso que eu tô com essa blusa aqui laranja, por isso que tem essa iluminação aqui em cima de mim. Que eu tô apontando e vocês não tão vendo, obviamente, porque a câmera tá atrás. Mas ó, a iluminação aqui atrás de mim, ó. E eu acabei de gravar um vídeo resenha sobre A Chama de Ember. E eu tô bem empolgado pra que vocês assistam, porque pra quem já viu o meu outro vlog de leitura sabe que eu amei esse livro. Então eu tive que recomendar ele com uma resenha aqui no canal. E eu tinha terminado o último vlog na metade do livro Coraline. E agora eu finalizei ele. E foi ótima essa releitura, gente. Eu dei cinco estrelas pro livro, eu favoritei. Da outra vez que eu tinha lido, eu não tinha gostado tanto. Porque eu não tinha, assim, muita bagagem literária pra pensar que, poxa, esse livro foi escrito pra criança, né. Então é um livro que é pra ser lido com olhos de criança, assim. E eu li dessa forma e eu acho que ele teve tudo a ver com o Halloween. E eu achei maravilhoso colocar ele na maratona. Olha, foi realmente, assim, a estrela da minha MLH. Foi demais reler ele. Nossa, gente, foi muito bom. Leão Coraline, quem nunca leu, Leão. Vou deixar o link ali embaixo na descrição pra vocês comprarem ele na Amazon e ainda me ajudarem porque eu ganho comissão. Caso vocês tenham interesse, lógico, né. E eu comecei também a ler o último livro da minha tibiar, que é o Ana Vestida de Sangue. E eu tô aqui, ó, pra soja da metade. E sim, o livro tá com a folha meio apodrecida. Não sei se vai dar pra ver. Mas tá, tá, ó. Tá com a folha bem ruinzinha. Mas, gente, eu tô muito impressionado com esse livro. Primeiro, porque, assim, a Kindery Blake é a mesma autora de Três Coroas Negras. E eu não gostei nem um pouco de Três Coroas Negras. Não gostei da escrita dela lá. E aqui, a escrita tá muito boa. E eu tô muito chocado como a escrita da autora tá boa aqui, como tá envolvente. Eu tô gostando demais. Eu achei que eu ia encontrar aqui um romance sobrenatural adolescente. E não, não é isso que eu encontrei. É um livro que ele realmente brinca com o terror ali. Ele pincela momentos de medo, momentos psicológicos, assim, de trilha. E realmente é muito bom. Eu tô na página cento e cinquenta. Isso. Eu tô na página agora cento e cinquenta. E, gente, eu realmente tô muito apaixonado por essa história. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de ler uma história sobre fantasmas. E sobre uma pessoa que caça fantasmas em uma cidadezinha pequena, assim. Com várias coisas horripilantes acontecendo. Olha, eu tô realmente apaixonado por essa leitura. E logo mais eu venho contar mais pra vocês o que eu tô achando. Gente, hoje é terça, dia 27. Eu continuo com essa espinha horrorosa. Mas eu vim aqui rapidinho pra falar com vocês. Porque eu fui obrigado a parar a minha leitura de Ana Vestida de Sangue. Tanto por causa da aula da faculdade, que eu vou ter daqui a pouco. Mas também porque, meu Deus, falta, tipo, vinte e cinco páginas pra eu terminar o livro. Assim que eu terminar de assistir a aula, eu vou voltar pra leitura pra terminar de ler. Porque esse livro tá me fazendo surtar. De um jeito que eu não sei explicar. Gente, que livro é esse? Eu tô muito chocado. Eu não sabia que ler Kindery Blake, de novo, que dá mais uma chance pra ela, seria tão bom. É um livro extremamente surpreendente. Eu caí do cavalo com esse livro, não era nada do que eu tava imaginando. É uma coisa totalmente diferente, meu Deus. Eu achava que ia ser, assim, um romanzinho sobrenatural e tal, e não é nada disso. E eu tô muito chocado. Eu achei que seria um livro bobo, um livro simples e não é. E agora eu tô ansiosíssimo pra ler a continuação, meu Deus. Mês que vem é meu aniversário, eu vou ter que dar um jeito de comprar. Apesar de que o livro tá, tipo, 35 reais a continuação. Que é o A Garota dos Pesadelos. Daqui a pouco eu venho aqui pra falar pra vocês o que eu achei do final. E como é que tá a minha situação. Porque estou, assim, surtadíssimo. Sério. A Garota dos Pesadelos. Gente, eu tô literalmente com a cara no sol. E eu tava protelando pra gravar a finalização desse vídeo. Porque eu tive muita coisa pra fazer essa semana. E também porque eu tava meio desanimado. Essa é a real. Tava um pouco desanimado com o canal. Os últimos vídeos que eu postei não foram muito bem. Nem vídeo de unboxing que vocês normalmente gostam. Não foi muito bem. Se alguém ainda não viu e quer ver o vídeo de unboxing, vou deixar ali em cima nos cards. Mas, pelo menos, eu tenho coisas boas pra falar. Além disso, eu consegui completar totalmente a minha tibia da maratona literária de Halloween. Eu fiquei muito feliz com isso. Na última vez que eu apareci aqui no vlog, eu falei que eu tava surtando com o Ana Vestida de Sangue. E, gente, eu terminei o Ana Vestida de Sangue. E que livro! Gente, eu acho que tá muito, tipo, muito a ver essa iluminação aqui. Com a vibe desse livro, esse negócio meio sobrenatural. Eu sei que já passou a maratona. Era pra eu ter postado esse vídeo ontem, que foi sábado, dia 31. Eu queria ter encerrado a maratona com esse vlog, com o encerramento, tudo certinho. Só que acabou não dando. Então, hoje já é domingo, dia 1º de novembro. E já tô até montando minha tibia de novembro, tudo. Mas, queria dizer pra vocês que esse livro foi fenomenal. Eu realmente dei 5 estrelas, favoritei ele. Foi um livro que eu realmente amei de verdade, gente. Eu tô ansiosíssimo pra ler a continuação disso aqui. Olha, foi demais. Demais, demais. Eu achei que ia ser um romance sobrenatural, né? A gente tinha falado isso pra vocês. Eu achei que ia ser uma coisa bobinha. Mas não, foi um livro realmente que foi até assustador em alguns momentos. E eu amei, amei demais. E, como livro extra da minha tibia, tinha o Feita de Fumacioso. Que, provavelmente, deve estar dando muito reflexo aí. Mas, eu queria dizer que eu morria de medo de começar esse livro. A minha amiga Giliandra queria muito, muito que eu lesse esse livro. E eu comecei ele, fui fazendo uma meta pequenininha ali. 50 págininhas por dia. Às vezes lia mais, às vezes lia menos. Eu tô em um pouquinho mais da metade do livro. Mas, gente, eu tô muito abismado com o quanto eu tô amando isso daqui. Ele me lembra um pouco os livros da Cassandra Clare, do universo de Shadowhunters. Inclusive, tem até o marcador aqui do Príncipe Mecânico. Meu Deus, gente. Sério, que livro bom. Eu tô amando. Pena que a fonte disso aqui é minúscula. É tipo um Arial 5. Olha isso, gente. Sério, é muito pequeno. Mas, pelo menos, o espaço que tem entre as linhas aqui, ele é de boa. Então, é tranquilo. Ele tem, tipo, umas 10, 15 linhas por página. O que faz a gente ler rápido, mesmo a fonte sendo pequena. E eu tô amando a Lennie Taylor consegue balancear a escrita dela de uma forma muito legal. Tem horas que ela descreve bastante. Que ela descreve em detalhes. Que ela usa palavras, assim, bem diferentes, sabe? Mesmo sendo em português, né? Obviamente, o livro sendo traduzido. Mas dá pra sentir essa escrita da autora. E, em alguns momentos, ela coloca a escrita mais leve. Ela faz com que a gente consiga emergir na história. De uma forma, assim, bem profunda. Porque, aos pouquinhos, ela vai introduzindo a gente naquele mundo. Vai trazendo mistérios o tempo inteiro. Como tem, né, muito, muito mistério aqui. E a gente não sabe muita coisa que tá acontecendo. E essa balanceada que a autora dá, eu acho muito legal. Porque faz com que a leitura não se torne cansativa. E que a escrita dela seja muito rica. Porque é rica em detalhes, rica em construção. E, ao mesmo tempo, tem algumas partes que são bem rápidas de ler. Que não tem tanta descrição. Então, o livro acaba não perdendo ritmo, nem nada assim, sabe? Então, olha, muito bom. Eu tô, assim, abismado com isso aqui. Tô amando demais. E o pessoal do Catarse, os apoiadores do Catarse, votaram pra nossa primeira leitura conjunta. Eram cinco opções de livros. E eles votaram em O Príncipe Cruel, que é o primeiro livro da trilogia O Povo do Ar, da Holy Black. Gente, eu tô muito empolgado, muito ansioso pra ler isso daqui. A leitura conjunta, ela é aberta pra todo mundo, né? Inclusive, quem quiser participar da leitura conjunta, se inscreve no formulário que eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo. E o pessoal que é apoiador do Catarse, né, do nível da leitura conjunta. Eles podem escolher qual é o livro da leitura conjunta, então eles fazem parte da votação. E depois também eles fazem parte da live de discussão. A gente faz uma live juntos, todo mundo, pra comentar, debater ao final da leitura, né? Então eles fazem parte também disso. Além de outras coisinhas, como o grupo no Telegram, enfim, várias coisas bem legais. Então se você quiser apoiar no Catarse, o link tá ali embaixo. Você vai me ajudar muito, muito, muito. Se você não pode me apoiar também, você pode também, quando for comprar na Amazon, comprar utilizando meu link. Isso me ajuda demais, demais, demais. Então você não vai tirar nenhum dinheiro extra do bolso e vai ainda conseguir me ajudar muito a continuar meu trabalho aqui no YouTube. E como todo mundo sabe, a Holly Black é a minha autora favorita e eu tô muito ansioso pra ler essa série dela aqui. Ai, gente, essa trilogia deve ser maravilhosa. Eu já comprei o último livro em pré-venda, tô esperando chegar quando lançar, né? Porque ele ainda tá em pré-venda. E eu tô muito empolgado com essa leitura conjunta. E quem se inscrever no formulário também e quiser, pode participar de um sorteio que eu vou fazer. Pra escolher uma das pessoas participantes da leitura conjunta pra estar junto com a gente nessa live de discussão. Então vai ter todo o pessoal do Catarse. E uma das pessoas, de forma geral, que não assinam o Catarse, que quiserem participar dessa live. Eu vou sortear uma delas, então, pra participar. Assim, eu acho que fica justo com todo mundo. Eu só esqueci de falar que tem um cronograma também dessa leitura conjunta de Príncipe Cruel. É esse cronograma que tá aparecendo aqui na tela agora. E eu também vou deixar o link pra vocês acessarem esse cronograma ali embaixo na descrição do vídeo. Você não precisa seguir esse cronograma pra ler com a gente, pra participar da leitura conjunta. É só uma sugestão pra caso você queira seguir ou não, né? Pra te ajudar a ler melhor, ler de uma forma mais tranquila. E depois poder ou não participar com a gente da discussão no final. Enfim, é isso aí. E eu já tô montando também a minha TBR de novembro. Tem várias ideias de vídeos muito legais por aí. Gente, sério. Acompanhe o canal. Já se inscrevam se você não é inscrito ainda. Ative o sininho pra não perder nada dos vídeos novos, das novidades que tem por aqui. Esse mês de novembro era o mês do meu aniversário. Então eu quero fazer coisas diferentes. Eu faço aniversário dia 27 de novembro. Então eu quero trazer coisas legais e diferentes pro canal. Também já deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, nesse vlog. Pra ajudar com que o YouTube divulgue ele pra mais pessoas. E me acompanhe nas minhas redes sociais. No meu Twitter e no meu Instagram. Que são arrobaluckfichos. Sempre tô conversando com vocês por lá. Sempre tô trazendo as novidades em primeira mão pra vocês pelas redes sociais. E também sempre na aba comunidade aqui do YouTube. Eu aviso vocês das novidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Desculpa ele ter ficado meio aleatório. Meio solto assim. Mas é que foi uma semana bem turbulenta pra mim. Na verdade foram duas semanas bem turbulentas. Espero que o vlog tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado. E que eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.